Meus amores, antes de ir para o vídeo, eu tenho um recado muito importante para dar a vocês. Sabemos que não está fácil para ninguém e que hoje não podemos parar de aprender e buscar novos conhecimentos. Por isso que hoje eu quero apresentar para vocês sobre um curso de sobrancelhas que já ajudou a mais de 47 mil mulheres a saírem do sufoco. Então se você se interessou e assim como eu amo adquirir novos conhecimentos para a vida, já correm no primeiro link da descrição desse vídeo e não percam essa oportunidade, tá bom? Olha quem está indo para a escola, né mamãe? Dá um tchauzinho? A gente vai pegar a moto ali. Olha gente, eu passei lá no mercado, comprei desse suquinho de uva para a Jennifer, comprei 6 unidades, gilete, aqui eu peguei essa banana da terra para cozinhar e essa daqui de fazer vitamina e também batata doce dessa roxa. Já estava esquecendo de mostrar para vocês que estava na geladeira. Oi meus amores, tudo bem minha gente? Me ensinando mais um vídeo para vocês. Vou mostrar para vocês aonde eu estou agora. Vim aqui na minha casa própria, gente. Está uma bagunça que vocês não têm noção. Eu vou estar mostrando tudo agora para vocês. Chegou alguns materiais para a construção, né? Que eu falei que eu estou aguardando chegar para começar a finalizar a obra. Porém, só trouxeram algumas coisas. Ainda falta trazer areia, brita e o cimento, o saco de cimento. Então, além de estar demorando, só trouxeram a metade. E eu queremos que chegue logo para começar logo a fazer a obra, né? Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês. Tem muita sujeira, eu vou dar uma varrida. Aproveitar que eu estou aqui e vou passar a vassoura para tirar um pouco dessa terra. Olha gente, que vista. Me diz aí quem está com saudade daqui, assim como eu, né? Ai gente, eu amo esse cantinho, essa janela. De manhã eu fico aqui nessa janela olhando. Que vento bom. Ai gente, só de vir aqui já bate aquela saudade de quando a gente morava aqui. A gente amava ficar nessa janela. Jennifer também está morrendo de saudade daqui. Ela queria vir, só que está tanta bagunça, tanta poeira, que nem vale a pena trazer ela. Para ela acabar não ficando doente, né? Por conta da poeira que está. Mas depois, quando terminar de fazer a laje, que a gente fizer a limpeza aqui, eu vou trazer ela. Só que ela está com muita saudade daqui também. Aproveitar que eu estou aqui nessa janela e já vou mostrar esse quarto, como é que está. Ó, bastante terra. O pior mesmo que está é a sala. Mas olha só, está bem sujo. Vou varrer daqui a pouquinho. Gente, isso daqui é só a mancha, tá? Na parede. Os cachorros atrapalhando meu vídeo. Isso daqui é só a mancha de quando tinha os cupim. Ficou a mancha. Tem que ajeitar essa parede depois. Na verdade, todas as paredes dessa casa têm que ser ajeitadas. Bom, está assim esse quarto. Olha a situação da sala, minha gente. Deixa eu até ligar a luz aqui. Ó, aqui é a porta de entrada. Aí está assim, ó. Ó, isso é cimento. Isso é terra, areia. Não tem a vassoura ali. Já vou aproveitar para varrer. Nem que tira a metade. Já vai dar um bom adianto. Muito podre essa sala. Misericórdia, senhor. Ó, essas foram as coisas que chegaram. Eu jurando que ia chegar tudo. Hoje chega, estava ansiosa. Aí eu deixei a chave com a vizinha, né? Porque de manhã eu tive uns compromissos no centro. Aí eu não ia poder ficar aqui esperando. Aí eu vim aqui de manhã, deixei a chave. E quando chegou, ela abriu e eles guardaram aqui. Na verdade, eu nem entendo o que é isso. Eu sei que é de isopor e é de laje. Mas só que foi duas coisas que chegou. E isso de isopor. E outra coisa que eu não estou entendendo que é. Porque essas madeiras já tinha. Sei não, gente. Eu não entendo, não. Eu olhando assim, eu acho que só veio essas coisas. Aí branca mesmo. Porque essa bagunça que está aqui já estava. Não estou entendendo. Mas enfim. Aqui, ó. O meu primeiro quarto. Como está também. Olha o tanto de sujeira. Acendei a luz. Cortina verde ali. Lindérrima. Isso aqui atravessando é o cano. É um cano. É bem grandão ele. Que é para ajeitar o negócio da água. Está assim esse quarto. Pronto. Pronto. Vamos ver ali a cozinha como é que está. Meu Deus, que zona. Eu estou até com medo de ter algum bicho aqui. Eu estou sozinha, minha gente. Ai. Só vocês aqui comigo mesmo. No vídeo. Bom, olha como é que está aqui a cozinha. Eu estou com medo desse tonel aí. Ele está com água. Por conta que eles estão usando para o serviço, né? Vai começar a usar. Aí já está cheio. Para ele fazer o trabalho. Tem algumas telhas aqui também. Ai, gente. Que bagunça, hein? Eu acho que eu não vou nem chegar até ir no banheiro ali. Estou com medo. Eu não vou não no banheiro, não. Mas o banheiro está normal. Não está tão sujo, não. O que está mais sujo é a parte da casa mesmo. Que eles ficam para lá e para cá, né? Quando está fazendo o serviço. Fica pegando um saco de cimento que fica ali. Aí fica assim essa zona. Eu quero mostrar para vocês ali como é que está o serviço, né? Para quem não acompanhou os vídeos. Ali a estrutura da laje já está pronta. Eu vou ver se eu consigo abrir essa porta aqui para mostrar para vocês. E tirar algumas dúvidas também que vocês têm. Vou abrir aqui se não tiver nenhuma rã, nenhuma barata, tá bom? Ai, Deus. E quem aí lembra desse meu antigo cenário que eu gravava muito nele? Tudo troncho, né? Os quadradinhos, mas está valendo. Fiz com boa intenção. Tem uns nichos aqui também. Acho que estão um pouco tronchos também. Enfim, quando eu voltar a morar eu quero, sério, decorar tudo aqui. Essa parede, quero passar massa corrida. Que estão uma piores do que a outra. É muita coisa a ser feita nessa casa, minha gente. E olha só, está arrebentado aqui o negócio da energia. Está arrebentado, eu vi agora. Ah, eu não vou nem tocar. Levar um choque. Sim, vou abrir a porta. Eu estou enrolando porque eu estou com medo. Ai, gente. Minha gente, agora foi que eu entendi. Olha aqui o restante das coisas que ele trouxeram hoje. Esses negócios assim. E eu estava pensando porque eu só estava vendo isopor branco ali. Só isopor. E as madeiras que estavam já tinham. Desde a outra vez. Ai, quando eu abri a porta aqui, que eu estava com medo de abrir essa porta. Mas criei coragem, abri e não tinha bicho nenhum, por sinal. Ai, eu me deparo com isso. Graças a Deus, está aqui. Agora, o que falta mesmo é o cimento, areia e brita. Para colocar a mão na massa, né? Ai, gente. Eu quero que chegue logo. Para terminar isso. Porque eu fico muito ansiosa para ver pronto. Gente, olha, eu estou gravando aqui pelo portão. Vou nem abrir, que daqui a pouco vai escurecer. Mas não vou sair abrindo tudo, não. Sim, deixa eu falar para vocês. Uma dúvida que vocês estão tendo muito frequentemente. Que me perguntam bastante. É sobre aqui, né? O serviço da laje. Vocês estão perguntando se a parte de baixo vai ficar oca. Vai ficar assim, aberto? Gente, por enquanto sim. Só por enquanto vai ficar. Assim que eu tiver condições. Ai, eu quero fechar ali embaixo. Bem bonitinho. Para ficar bem bonitinho fechado embaixo tudo. Que eu não quero que fique oco. Mas isso é aos poucos, gente. Tipo, fizemos a estrutura. Gastei bastante, bastante. E agora vamos bater a laje em cima. E foi mais gasto. Não foi como uma estrutura, né? O gasto foi maior. Mas agora também. Já gastei muito. Aí, eu vou sim fechar embaixo. Eu não quero que fique oco. Dá até para não se esconder embaixo. Deus me livre. Mas é isso. Futuramente. Logo, logo, né? Se Deus quiser. Aí, eu vou fechar. Não sei se eu vou fechar com pedras. Um muro de pedras. Ou tijolos. Nem sei. Eu acho que é de pedras. Mas é isso. Vocês vão acompanhando aí. Eu vou varrer aqui antes que fique escuro. Pronto, né, gente? Deu para tirar um pouco da dúvida de vocês. Que era sobre isso. E já está quase escurecendo. Já é cinco e pouquinho da tarde. Eu vou passar a vassoura aqui pelo meio. Só que eu não trouxe tripé. Nem ring light. Eu vou tentar colocar vocês em algum cantinho da parede, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Gente, acabei de dar a varrida por leve. Ui, cansei, viu? E suei. E muita poeira. Vocês viram aí, né? Eu deixei filmando um pouquinho. Com certeza vocês viram a poeira subindo. Misericórdia, gente. E é isso. Eu vou cuidar para ir para casa. Porque daqui a pouco anoitece. Aí fica ruim. Na verdade, minha gente. Já era para eu ter vindo aqui, ó. Era para eu ter feito uma faxina aqui. Eu até comentei com vocês que eu ia vir para cá. Ia fazer uma faxina. Ia gravar para vocês. E quem disse que eu vim? Fiquei adiando, adiando. Acabei que nem vim. Aí agora já vai começar o serviço novamente. E eu não fiz a faxina. E nem adianta fazer agora, né? Porque vai sujar tudo de novo. Então, quando terminar isso agora, aí sim eu tenho que fazer uma faxina bem caprichada daquelas, sabe? E é isso, gente. Vou cuidar para ir embora. Quando eu chegar lá, tem roupa para eu apanhar, estender no terraço. Bastante roupa para dobrar e guardar. E se der, eu gravo um pouquinho para vocês, tá? Nesse vídeo ainda. Ai, cansei. Estou só aqui, ó. Me despedindo da minha vista. Esse finalzinho de tarde. Ai, que ventinho bom. Eu amo esse lugar, minha gente. Acabei de chegar, minha gente. Olha aqui as roupas que eu vou tirar agora. Não tem muitas aqui, porque já tem muitas ali na cama. Só tem essas daqui para apanhar, porque as outras estão na cama já para dobrar. Ai, não tem tantas aqui no terraço. Eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Olha só, gente, essa pirâmide de roupas que eu tenho pra dobrar. Bora lá, né? Bom, meus amores, e foi esse vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. E não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, no TikTok. E a minha caixa postal vai estar aparecendo aí na tela, pra quem quiser me enviar alguma coisa. E lembrando a vocês, só pra reforçar aqui, sobre o curso de sobrancelha que eu falei no início do vídeo. É só você ir no primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!